Hoje eu vou conhecer a Flo, um ateliê botânico. E a Carol, que é uma das inventoras aqui da Flo, vai me explicar o que é isso, o que é esse ateliê. Qual é a proposta do ateliê? Conta pra mim. O ateliê, na verdade, é uma vontade que surgiu de levar o verde pra dentro de casa. O terrário é mais ou menos um mini ecossistema. Um mini jardim ali, né? Isso. Tem a versão seca, que é com cactos e suculentas, e a versão úmida, que pode ser com bromélias, tipos de samambaia, enfim. E aí o úmido tem que ficar fechado. Escuta, e é ótimo pra quem não tem muito tempo pra cuidar de jardim, né? Não tem essa... É ótimo, é super prático. O seco, por exemplo, você tem que molhar mais ou menos uma vez por mês ou duas vezes, dependendo da época do ano. Por mês? No verão, mais. Ótimo, ótimo, ótimo. O úmido, um pouquinho mais. O importante é, na verdade, deixar ele úmido, nunca encharcado. E, Carol, fica fechado, é isso? É isso. E mesmo assim ele floresce e fica lindo e grande? Sim. E é lindo porque vai condensando e aí a noite chove e vai tipo um ecossistema mesmo. Que maravilhoso assistir isso também, né? E como é que é a sua casa? Tem muitas plantas? Muitas. Tem espaço para se viver? Os amigos falam que parece um jardim botânico, a gente tem muita coisinha assim. Banheiro, na cozinha, no escritório, a todo lugar. E se eu tiver umas pedrinhas em casa, um vidro parado, você consegue fazer um terrário com qualquer tipo de vidro? Dá pra usar basicamente qualquer tipo de vidro. O importante é sempre escolher se vai ser o seco ou o úmido. Eu vi uma vez uma lâmpada, é isso? Dá pra você... É, dá pra usar. Dá pra pirar. A gente já reutilizou muitas coisas, tipo lata antiga, enfim, dá pra pirar. Então assim como a flor, vamos deixar nossa casa mais verde.